Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ukla e hoje a gente vai falar sobre os melhores campeões em cada uma das posições. Então nesse vídeo eu vou falar sobre os melhores dos melhores para o patch 8.1, que é o patch que a gente deve começar aí na nova temporada de 2018. A nova temporada começa agora dia 16 de janeiro e esses são os campeões que provavelmente vão estar mais fortes nessa meta. No top a gente tem o Nasus e o Yorick. O Nasus já vinha apresentando desempenho bom no top, não tão bom quanto o Yorick, Singed e alguns outros poucos campeões que estavam desempenhando e se destacando na top lane, mas vinha com desempenho bom o suficiente. Nesse último patch, com o nerf que eles deram nas runas para tanques, que agora está dando um pouco menos de vida para eles, então o Nasus começou a se destacar um pouco mais, muito por conta que seus pares foram nerfados e não porque ele recebeu o buff direto. O Nasus é um campeão com scale infinito, assim como o Veigar, então ele acaba desempenhando um pouco melhor nos altos mais baixos, onde quanto mais longa a partida, melhor. Então é o caso aí do bronze, prata, ouro. Conforme você vai subir em divisões, as partidas duram mais e aí o Nasus é um pouco menos eficiente. Já o Yorick é um campeão de split push, tem uma mecânica fácil para farmar, assim como o Nasus, que com o Q consegue resaltar o ataque e farmar. Depois que a Riot implementou o dano extra nas torres do Q, o Yorick despontou aí na frente dos top laners e por isso está com uma taxidária tão forte. É um campeão de split push que consegue levar a T1 e a T2 com grande facilidade e depois ratacionar para levar as torres das outras laners. Já vinha sólido na top lane há alguns patchs, então o Yorick já deve ter uns 4, 5, subir mais patchs, que ele apresenta um desempenho excelente na top lane, sendo um dos melhores campeões para essa posição. Na jungle a gente está com 3 campeões aí, que com certeza vão ser extremamente fortes nessa meta. Shyvana, Warwick e Skarner. O Skarner recebeu 3 buffs, além disso as mudanças nas runas que agora estão dando um pouco mais de attack speed, beneficiaram também o campeão. Então é quase como se fossem 4 buffs, o que é muito bom para esse campeão. O Skarner é um campeão de mid e late game, então quanto mais baixo o seu elo, mais interessante jogar com ele. A Shyvana é uma campeã de mid game, então ela acaba tendo um power spike aí na média duração das partidas dos elos mais baixos também, é uma ótima campeã. Mas que também encontra espaço nos elos mais altos, cara. No diamante e no mestre as partidas duram cerca de 29, 28 minutos, às vezes um pouco menos, né? Eu estou falando da média, né gente? Então é mais ou menos quando a Shyvana está no power spike dela, por isso que ela está indo tão bem. O Warwick, por outro lado, é um campeão de early game, então o Warwick é um campeão excelente nos elos mais altos, porque ele tem bastante pressão de começo do jogo. Então no mestre, no desafiante, no diamante alto, o Warwick é muito bom, mas o Warwick está tão forte que você pode jogar com ele nos elos mais baixos também. Aquilo que a partir do ouro, platina, talvez seja aonde que o Warwick começa a despontar na frente aí do Skarner e da Shyvaninha. No mid, está uma briga aí para você saber qual é o campeão que está mais forte nesse patch, mas eu arrisco dizer que vai ser a nossa querida Anivia, Malzahar e o Brand. O Brand teve o dano da sua passiva dobrado, ele dava 2% por stack nos campeões que estavam sob dano dele, então dano por segundo de 2% da vida máxima do alvo, agora está dando 4%. Então isso fez com que a taxa de vitória do cara sobrasse 4 ou 5 pontos percentuais, dependendo da posição, então o Brand aí é um campeão que deve se destacar bastante na mid lane. O Malzahar já estava entre os melhores há muito tempo, continua, o kit do Malzahar simplesmente broken, cara. Depois que a Riot deu o rework no escudo dele, está difícil de balancear, a mecânica é muito forte, então um excelente campeão para você masterizar, digamos assim. Você pode jogar com ele no mid ou no top também. A Anivia também, cara, tem um kit super forte, não é à toa que ela está entre os melhores da posição a múltiplos e múltiplos e múltiplos pets. Ela está mais forte mais tempo do que o próprio Malzahar. Então uma campeã excelente que tem um all-in bem forte no level 1, 2 e 3 por conta da passiva, que se rola um empate, se você mata o cara e ele te mata, você ganha a kill, porque você entra na forma de ovo e o cara acaba morrendo. Então Anivia muito, muito, muito boa. Indo para a posição de AD Carry, a gente tem a Vayne e, por incrível que pareça, o Kog. Eu não sei por que o Kog apareceu, está aparecendo com um dos AD Carries mais fortes, talvez por conta da meta do Relicário e da Runa Overhill, que está dando bem mais sustain, uma proteção bem maior para o campeão. Então o Kog simplesmente está super up, assim como a nossa querida Vayne. A Vayne é bem mais popular do que ele. Então se você estiver jogando de Kog, a Vayne é um ótimo ban, porque com uma boa frequência, alguém do time inimigo vai querer pegar a Vayne e você vai negar isso a ele. Então os campeões mais fortes da meta são campeões bons contra tanques. Eu acho que a gente não está tanto assim numa meta de tanque por conta das últimas mudanças. Pode ser então que daqui a um tempo a Vayne e o Kog não fiquem tão boas igual está atualmente, conforme a pessoa vai migrando de tanques para campeões mais bruiser e tudo mais. Mas por enquanto, esses são os AD Carries mais fortes na bot lane. São dois campeões de mid e late game, então são ótimos para os aulas mais baixos. Quando eu digo aulas mais baixos aí, você pode assumir que é até o ouro, mas quanto mais baixo, mais forte. O Power Spike dele está lá no final do jogo, então quando você estiver lá nos 30 e poucos minutos de partida, venha o Kog que vai estar estupidamente forte se você consegue fechar o game. De suporte para acompanhar esses caras aí, a gente tem a Janna, a Nami e o Tarik. Os três estão super fortes. A gente tem um destaque especial para a Janna, cara. A Janna já vem apresentando um desempenho muito bom nos últimos pets. Ela teve um rework na passiva, que agora ela dá dano mágico no auto-ataque por conta da passiva, e esse dano mágico escala com o seu ataque speed. A força da Janna está muito na sua velocidade de movimento, que você consegue evitar diversas escuxadas do adversário, evitar engage e tudo mais. Então ela é muito forte por conta disso. Também tem a mecânica da mitigação de dano através do E, e você consegue estragar a festa de todo mundo quando você aperta R. O cara vai lá de Riven, dá um monte de piruleta mortal, pula a parede, pula no seu time, você aperta R e manda ele para longe. E acabou o engage do cara. Nami também super forte, cara. Nami já está forte aí, tem uns 4, 5 pets, se duvidar. Então é uma das suportes de peel mais fortes junto com a Janna. Também tem mecânica de esteróide move speed. O R dela, dependendo dos adversários, acaba sendo mais eficiente ainda. Por exemplo, contra um DIN é muito bom, que você consegue ultar e cancelar o R dele, assim como contra o Xerati também, o Homem Geladeira. O Taric, por outro lado, é o único tanque aí que sobrou. A Leona e o Sia estão relativamente bons, os Blitz estão bons também. Lembrando que o Blitz provavelmente vai ser nerfado no próximo patch, mas o Taricão é o cara que sobrou deles, que está com desempenho próximo desses suportes de peel. Muito porque ele tem sustain no Q dele também. Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, se alguma coisa te ajudou, se você gosta desses campeões, considera deixar o seu like se alguma coisa te ajudou, porque aí você me ajuda, ajuda muito esse vídeo a se espalhar pela internet. Lembrando que aqui no canal, os próximos vídeos vão tratar individualmente cada uma das posições. Então eu vou fazer um vídeo sobre a The Carry, um vídeo sobre suporte, jungle, blá 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 blá, falando sobre cada um dos campeões mais fortes das posições, e também para os campeões que estão logo na sequência. Então nesse vídeo eu falei só os mais fortes dos mais fortes, e nos próximos eu vou ir um pouco além e vou falar, esses campeões aqui também estão bons, você pode jogar com eles. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, tem bastante conteúdo de LoL vindo por aí. E no mais, muito obrigado gente, um beijo na bolsa de vocês, e tchau! O caminho mais rápido para melhorar no League of Legends é contratando um coach. Confira o meu sistema de treinamento. Ele envolve aulas individuais, aulas de apoio e vídeos teóricos. A esmagadora maioria dos alunos sobe em múltiplas divisões durante ou após terminado o treinamento. Clique no link que está aparecendo na sua tela e confira. Tenho certeza que você vai gostar.